E aí galerinha? Beleza? Beleza? Tranquilo? Mas tem que parar tudo para diminuir isso aí porque tá feio, tá tudo caro as coisas. Agora que você veio fazer vídeo? Não fiz ontem aqui um. Não, cara, tá um absurdo, cara. Eu fui vai ser minha moto, não sei se vocês concordam com isso. Eu fui vai ser minha moto, foi onde? Segunda-feira. Estava seis e vinte e nove o litro, rapaz. Hum, hum. Tá assim? Aonde? Ali é mais caro que é mais puro, né? Ali o resto é aqui, nos outros lá. Um pouco menos. E vamos parar tudo, se não parar tudo, não vai mudar nada assim. É lá no outro é mais pura a gasolina, por isso que é mais. Quem é o caminhoneiro de vocês aí? É só o camarada ali? Não, ele também é. Jesus. Não sei se... Seu cabelo igual a você, olha. Então. Amarelo, viu? É. Deu outro. Ontem eu fiz o vídeo. Tem que ser assim mesmo, tem que parar tudo, senão vocês não vão. E aí, seus brother, seus locais de cabeção. Galera, eu estou aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo, galera, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos parar esse Brasil aí, galera. E vamos parar para as coisas mudarem, as coisas mudarem, entendeu? Tem que mudar as coisas, diminuir, porque as coisas estão tudo caro, caralho. Aí, vamos mudar, vamos cercar tudo de caralho. Olha a galerinha aí, ó. Vamos mudar, vamos diminuir essas coisas aí. Está muito caro essas coisas aí, caralho. Vamos ver se os caras vão autorizar o vídeo aí. Vamos mudar, tem que diminuir. A gasolina, a diesel, está tudo caro, caramba. E aí, seus brother, bom? Não sei se vocês apoiam, aparecendo o vídeo aqui. Pois é, o que está acontecendo é coisa feia, né? Está tudo caro as coisas, gente. Complicado, hein? Não, está complicado a coisa. Eu fui abastecer minha moto segunda-feira, rapaz do céu, é uma absurda a gasolina. Então, tem que parar tudo, porque senão isso vai continuar. Se parar só a metade, não vai mudar nada, entendeu? Quem tem que mudar esse Brasil aí? Aí, ó. Aí, ó. Porque se não mudar, se não acontecer, não vai mudar nada, entendeu? Tem que parar, tem que parar. Beleza. Caralho. Se parar os porcos e voltar, não vai parar. Esse aí não vai diminuir nada. Eu não consigo usar esse aí, cara. Belena é a mesma coisa, né? Aí, ó. Estão ficando acalhando aí, ó. Para diminuir as coisas. Prada, que dia louco. Faz um vídeo para vocês aí, canal do Prada, hein, caralho. Todo mundo se reunir aí, as coisas mudam. Ei, Luzão. Isso aí, temos juntos, galera. Vamos mudar, Brasil. Se puder, se inscreva, compartilha, dê seu like. E é o Prada, e temos juntos, e fui. É o bico da monta? É, acabou a hora do serviço, né?